Eu vou pedir licença para dar um recado para alguém que eu amo. Você me dá essa licença? Dá, então dá. Fala um dó para mim. Prezado os ouvintes, eu peço licença para desses versinhos mandar um recado para alguém que está tão distante. Ou talvez chorando com o rádio ligado, eu estou cantando para ver se acalma a grande saudade que já me consome. Me perdoe, querida, mas é necessário que nesta mensagem não diga seu nome. Oh, parreria, quanta saudade deu o coração chorado. Talvez ao seu lado esteja alguém que não pode saber o nosso segredo. Mas não deligue seu rádio, querida, não vou revelar, não precisa mesmo. Você bem se lembra do que convidamos. Toda minha mágoa está nesta canção. Em cada palavra deste simples verso, envio-lhe um pedaço do meu coração. Não foi nesta senhora nesta emissora, envio-lhe esta carta em versos cantados. Provamos que ainda continuo te amando. Não me foi possível esquecer o passado Mas quando alguém perguntar por que chora Quando a nossa voz pelo rádio aparece Responda apenas que é nossa fã E que só de novo você nos conhece Bom, dá, né? Muito bom.